Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Os procuradores da Lava Jato em Curitiba querem tornar Lula um preso incomunicável e pedem à juíza Carolina Lebus, que se notabilizou por tentar proibir toda e qualquer visita ao ex-presidente, que ela proíba as visitas de Fernando Haddad e de Glaise Hoffman, presidente do PT, ao presidente Lula, alegando que ele transformou a sua cela em Curitiba num comitê de campanha, desconhecendo que tanto Haddad quanto Glaise são advogados constituídos do presidente. Manchetes de jornais editoriais pedem, de maneira furiosa, que o registro da candidatura seja cassado. E há até um jornal de São Paulo que chegou ao desplante de criticar o jornal New York Times porque publicou um artigo de Lula. Como se vê, não são só os procuradores que querem manter Lula incomunicável. No Brasil, a liberdade de imprensa é para poucos, segundo os meios poderosos e monopolistas de comunicação. Mas ontem, num fabuloso espetáculo de cidadania e de civilidade e de alegria, milhares de pessoas estiveram em Brasília para registrar o presidente Lula como candidato à presidência da República nas próximas eleições. O governo listou 157 empresas para privatização, já privatizou 30% disso, só não foi maior por conta da resistência da organização dos trabalhadores e dos movimentos contra. E o que já está acontecendo no país, os investimentos públicos, como eu disse aqui, já caíram. A habitação, por exemplo, o investimento da caixa já é bem menor do que foi nos anos anteriores. O Banco do Brasil também está restringindo o crédito para a agricultura. Então, o Brasil, na realidade, já está perdendo e perde de várias formas. Perde emprego, perde divisas, porque você vai privatizando e as multinacionais que vão comprando as empresas nacionais mandam o resultado do seu lucro para fora. O governo também perde, porque as empresas públicas mandam dividendos para o governo. Então, assim, é uma roda de perda que está ocorrendo nesse momento, com as privatizações que já ocorreram e também com o sucateamento das empresas públicas. O PT registrou Lula como candidato. O Judiciário não permitirá que Lula, condenado, seja candidato. Não fizeram como fizeram para agora recuar. Confissões no final de semana revelam muito desse processo. Rogério Galoro, diretor da PF, informou ao Estadão. Foi orientado a não libertar Lula depois da ordem do juiz Favreto, em julho. Orientado pelo presidente do TRF-4, Thompson Flores. O telefônema dele veio antes de expirar uma hora, contou Galoro. Seis meses antes do julgamento de Lula, o mesmo Thompson antecipava. Não li as provas, mas o juiz Moro fez exame irretocável das provas. Thompson não conhecia as provas, mas já julgava. Irretocável. Ali, tudo já estava decidido. Segundo Veja, o juiz Gebran, do mesmo tribunal, confessou a amigos. Ignorou a lei para não libertar Lula. Gebran depois respondeu. Ninguém fala em nome dele. Thompson confirmou ligação para a PF. Mas disse, foi apenas para informar despacho sobre conflitos de decisões. Conclusão, ou mentiu o diretor da PF, ou mentiu o presidente do tribunal. Isso são fatos, mas vive-se de partes a partes o curral do mundo binário. Ou só isso, ou só aquilo. Adversários que odeiam Lula e PT têm ilusões. Supõem serem todos intimidáveis. Que todos só deveriam noticiar fatos negativos sobre Lula e PT. Sejam fatos ou boatos, amam espalhar contra Lula. E odeiam fatos e notícias positivas sobre Lula e PT. Querem todos reféns de seus ódios e o massacre midiático. Do Brasil afora, dezenas de milhares de militantes marcharam para Brasília. Em apoio à candidatura Lula. Nessa quarta, até quase final da tarde, mídias esconderam das manchetes os milhares em Brasília. Como se lá não estivessem invisíveis. Noticiaram na véspera engarrafamentos provocados pelos militantes pro Lula. Que não terá a candidatura aceita. O candidato será Haddad. Essas e outras notícias você confere no nosso site.